Olá, está começando o Nazaré Notícias de hoje e você vai acompanhar nesta edição. Venda de materiais de construção aquece a economia brasileira. A Arquidiocese de Belém fala sobre os dias de violência na capital paraense. Alagamentos causam transtorno e prejudicam vendas no comércio. Investigação de crimes contra a mulher em Altamira estão sob nova direção. Não perca o prazo para regularizar a situação eleitoral. E na entrevista de hoje vamos falar sobre imigrantes venezuelanos. Hoje é quarta-feira, 11 de abril e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando que o setor de materiais de construção apresentou crescimento nos primeiros meses deste ano em diversas regiões do país. Mais de R$ 160 bilhões devem ser injetados na economia do Brasil somente com a compra de itens para a construção civil. A venda dos materiais de construção apresentaram crescimento nos primeiros meses deste ano. Segundo pesquisa mensal da Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção, houve crescimento de 10% nas vendas de materiais no varejo somente no mês passado. Uma é a consequência do período que estava muito turbulento da política e agora está parecendo que ficou mais calmo. E isso leva também a uma melhora na economia. O pessoal começa a acreditar mais. E tem muita coisa que ficou represada nesse período de crise. Então agora, com certeza, a gente vai sentir esse crescimento, essa volta do comércio. Eu acredito muito no crescimento do comércio nesse novo período agora. Segundo a pesquisa, todas as regiões do Brasil apresentaram crescimento na venda de materiais de construção. Os dados ainda apontam que os brasileiros devem gastar mais de R$ 160 milhões com materiais até o final do ano. O destaque para o crescimento das vendas foi no Nordeste com 15%, Centro-Oeste com elevação de 12%, Sudeste com 10%, o Sul com 9% e o Norte com 7%. Os gerentes de lojas de material de construção em Belém perceberam esse aumento. Então há uma grande procura, principalmente em relação a repisos e revestimentos, onde todo mundo quer ter sua casa bonitinha, bem arrumada. Para os consumidores, o poder de compra está favorável para investir na construção ou reforma de imóveis. Mas é importante fazer pesquisa e planejamento. Eu acho importante que hoje nós possamos fazer algumas pesquisas no mercado, haja vista que o custo de vida deu uma elevada. E hoje a pesquisa vai nos dar uma melhor comodidade para poder escolher o material para melhor nos atender na nossa casa, nos trazer no conforto e economia. Eu acho que é buscar um excelente custo-benefício hoje no mercado. Porque para fazer uma obra na minha casa, eu sempre faço um planejamento antes, lógico, evidente. Então eu verifico em que ocasião que é possível fazer isso e realmente atende bem. Os materiais que mais apresentaram crescimento foram tintas com 15% de elevação, os revestimentos cerâmicos com 9% e as telhas com 7%. O nosso principal produto é revestimento. Mas a gente tem uma boa venda de tintas e telhas. Nessa época agora do ano, a venda de telhas tem um aumento significativo com as chuvas. Nós agregamos os sonhos dos clientes às necessidades que eles precisam. Então nós não vendemos materiais de construção, nós vendemos sonhos. E é mais importante para você, você adquirir o seu sonho. Você chega, você pede, você idealiza, a gente concretiza e faz. Então nada melhor do que vender sonhos para as pessoas. Então é o que a gente faz. Nós não vendemos materiais, nós vendemos sonhos. Uma força-tarefa do Ministério Público Federal e do Ministério Público do Estado do Pará entrou com uma ação cautelar na Justiça Federal pedindo a suspensão parcial das atividades da Hidroalo Norte em Barca Arena. De acordo com a ação protocolada na tarde desta terça-feira, a refinaria deve ser obrigada a prestar atendimento emergencial às comunidades impactadas pelo despejo irregular de resíduos tóxicos resultantes das atividades da empresa. A Força-Tarefa também pediu que a Justiça determine a realização de auditorias judiciais sobre a segurança das barragens. E nosso assunto agora é a violência em Belém. No início desta semana, a capital paraense já registrou mais de 10 mortes violentas. E ontem, em uma tentativa de fuga do presídio de segurança máxima em Santa Isabel, 21 pessoas foram mortas. Quem vê essa praça tranquila não imagina que no começo da semana foi cenário de terror. Foi nas proximidades do local que ocorreu um dos 11 homicídios, registrados em menos de 24 horas em Belém e na região metropolitana. Uma mulher de 31 anos, identificada como Priscila Camila, foi executada com 5 tiros. Todos os casos estão sendo investigados pela Secretaria de Segurança Pública do Pará como homicídios porque apresentam características de execução. Mas a Polícia Civil acredita que somente a investigação deve comprovar a real motivação dos crimes. A princípio, nós fizemos uma avaliação. O primeiro homicídio, que é do Cabo Nunes, ocorreu às 11h e 8h da manhã. Findou às 23h e 33h. Nós não temos como fazer um link, um vínculo entre as mortes, porque as mortes ocorreram com modos operantes diferentes. Os autores estavam em alguns homicídios em carro, outros estavam em motos. Os crimes distantes um do outro, alguns aconteceram no Instituto Industrial, outros no Telégrafo, com um tempo muito distante entre eles. Então, qualquer tipo de desvisa de valor seria a precipitação da minha parte. As mortes começaram horas depois do assassinato de um policial militar no bairro da Sacramento e um cabo da polícia no bairro do 40 Horas. Com os dois casos, já se somam a 17 o número de agentes de segurança assassinados nos primeiros meses de 2018 no Pará. Durante a tarde de ontem, as estatísticas da violência no Estado aumentaram com a morte de 21 pessoas durante a tentativa de fuga em massa de presos do Centro de Recuperação Penitenciário 3, no Complexo Prisional de Santa Isabel, na região metropolitana de Belém. Durante a ação, um agente penitenciário, cinco presos e 15 suspeitos de tentar invadir o presídio foram mortos. O Complexo Penitenciário de Santa Isabel é o maior do Estado, com capacidade para pouco mais de 400 vagas, mas abriga 605 presos. A Secretaria de Segurança Pública disse não haver relação entre os dois episódios. Eu confio nos policiais nossos aqui do Estado, que têm feito um grande trabalho. Quando eu mencionei ainda há pouco da redução de crimes do primeiro trimestre de 2018 com o primeiro trimestre de 2017, isso é um trabalho das polícias. Então eu confio neles, e muito. São um dos grandes heróis, tanto que terminam perdendo a sua vida em defesa da sociedade. Um inquérito policial já foi aberto para apurar o caso. E ainda sobre a fuga no Centro de Recuperação Penitenciária do Pará, um relatório do Conselho Nacional de Justiça, feito em fevereiro deste ano, alertou para o risco de uma fuga em massa. O estudo apontou que a unidade tinha 52% mais presos do que a capacidade. Havia 660 detentos para 432 vagas. O CNJ afirmou que as condições da prisão são péssimas e inaceitáveis para um presídio de segurança máxima. E sobre esta onda de violência em Belém, na manhã de hoje, Dom Alberto Taveira, serviço metropolitano, fez um pronunciamento sobre os casos. A arquidiocese de Belém, expressando também os sentimentos dos bispos do Regional Norte 2, em vista dos graves acontecimentos que atentam contra a vida de tantas pessoas, manifesta-se à sociedade e a todas as pessoas de boa vontade. Causa forte indignação a onda de mortes que se sucedem em nossa região, especialmente aquelas que se tornaram públicas nos últimos dias. Manifestamos nossa solidariedade a todas as famílias enlutadas, de todos os grupos de alguma forma tocados pela violência. Aseguramos nossas orações em sufragio de todas as pessoas falecidas, sejam quais forem os lados das vítimas. Conclamamos todas as paróquias e comunidades católicas a intensificarem suas orações pela paz social. Apelamos às autoridades constituídas para que todos os crimes cometidos sejam devidamente apurados e seus autores responsabilizados na forma da lei. Fazemos veemente apelo à não violência ativa, convidando ao desarmamento dos corações e que a ele se siga a renúncia ao uso das armas e da força, desejando que se implante a paz fruto do Espírito Santo derramado em nossos corações. A todos chega a saudação de paz na força do Cristo ressuscitado. É a mensagem minha, Dom Alberto Taveira Correia, se bispo de Belém do Pará, vice-presidente do Regional Norte 2 da CNBB. Também dos meus bispos auxiliares, Dom Irineu Romã e Dom Antônio de Assis Ribeiro. E falamos também em nome dos bispos do Regional Norte 2. Deus abençoe a todos. Nos últimos três anos, mais de 20 mil imigrantes venezuelanos cruzaram as fronteiras do Brasil através do estado de Roraima. Muitos se concentraram na capital ali, Boa Vista. E na entrevista de hoje com o advogado Paulo Barradas, a gente vai aproveitar para esclarecer justamente esses direitos dos imigrantes aqui nas nossas terras brasileiras. Se você tem alguma dúvida, quiser participar da nossa entrevista, desde já você pode mandar um WhatsApp para a gente. O nosso número é o 9802-3444. O advogado Paulo Barradas está conosco aqui no Nazaré Notícias todas as quartas-feiras. Doutor Paulo, a gente falou aí desse número absurdo de imigrantes que tem cruzado. Estima-se que cerca de 450 por dia passam por Roraima para entrar aqui no Brasil. Quando eles chegam no nosso país, como é que é o procedimento inicial? Como é esse acolhimento de início que eles têm? Bom, essa excessiva movimentação de pessoas ali nesta fronteira especificamente, ela se dá por problemas políticos internos da Venezuela e que fez com que o povo venezuelano chegasse no limite, inclusive já a ponto de abandonar suas casas, suas famílias, seus afazeres e ir embora em busca de uma vida melhor. O Brasil acolhe essas pessoas. E aí, o que resta ao Brasil para triá-los, vamos dizer assim, para avaliar a conveniência de recebê-los ou não? O Brasil faz um breve levantamento, mas um levantamento profícuo sobre se trata-se de uma pessoa trabalhadora, efetivamente refugiado lá do seu lugar, da sua terra natal, ou trata-se de um delinquente, trata-se de um criminoso, de um traficante, por exemplo. Bom, no segundo caso, o Brasil não concede refúgio. No primeiro caso, o Brasil concede refúgio porque um dos pilares da nossa república é o respeito ao direito à vida e a qualidade de vida, a dignidade da vida humana. Então, com base nisso, o Brasil concede refúgio, muito embora isso hoje no mundo esteja na pauta do dia. Lá na Europa temos o problema dos sírios, que fazem uma diáspora pela Europa toda. Aqui nós temos cada continente com as suas peculiaridades, aqui nós temos o problema da Venezuela. E o Brasil, como é um dos países de ponta na América Latina, é um dos que mais recebe. É como se fosse aqui a terra prometida para o venezuelano. Então, é um dos destinos mais escolhidos. Mas existem critérios, o Brasil não recebe qualquer pessoa. Recebe, sim, aquela pessoa séria, disposta a trabalhar, disposta a construir. Esse aí é super bem-vindo. E vale a gente ressaltar, doutor Paulo, que se esse imigrante chegar no Brasil e não fizer esse pedido de refúgio, ele está ilegal nas nossas ruas, né? É verdade. A pessoa, quando chega no Brasil, em tese, ela deveria ter um visto de entrada, que é ou um visto permanente ou um visto de turista, a depender de cada situação. Esse caso aí dos venezuelanos, como a vinda deles para cá é uma urgência, é uma situação não programada, não tem como cumprir esta formalidade. Então, no momento que ele chega, ele está ilegal. Nós temos duas alternativas. Ou devolvemos este imigrante ilegal, ou legalizamos o imigrante. E aí, uma coisa ou outra vai depender muito da condição pessoal dele para que o Brasil adote. Mas aí, certamente, um dos dois caminhos o Brasil vai tomar, o governo brasileiro toma. O que tem acontecido é que, como eles têm a porta de entrada dos nossos estados da região norte, o governo federal decidiu buscar muitos desses imigrantes para espalhá-los por outros estados, para que eles possam ter condições dignas de trabalho, de abrigo. Mas a população brasileira tem tido um certo preconceito quanto a isso, né, doutor Paulo? Como é que a gente pode lidar com essa situação? É, penso que nós devemos discutir amplamente isso, seriamente isso. É bem verdade que, se todas essas pessoas se concentrarem nos estados da região norte, que são as mais pobres do Brasil, que são aqueles menos aquinoados pelas políticas públicas do governo, do governo federal, são aqueles mais esquecidos, não teremos como nem conceder a dignidade a essas pessoas e nem garantir a dignidade dos que já estão aqui. Todo mundo cai de padrão porque não existem condições só do poder público de oferecer saúde, educação, moradia, segurança, etc. Então, nesse diapasão, o governo federal espalha essas pessoas equitativamente em diversos estados que tenham condição de recebê-los. E a vinda dessas pessoas, ela deve ser analisada de forma histórica. Histórica, historicamente, o Brasil sempre recebeu imigrantes e o Brasil foi construído a partir do trabalho desses imigrantes. não estarei errando se eu disser que o imigrante que vem com vontade de trabalhar, não é aquele que vem para praticar crimes ou coisa parecida, mas o que vem para somar, o que vem para trabalhar, ele vai construir um Brasil melhor, ele vai fazer a economia girar, ele vai fazer produzir riquezas. Então, esse aí não traz nenhum problema. O problema que traz seria aquele, que em regra não é aceito, que vem delinquir, que vem pesar sobre a máquina administrativa, que vem viver do salário dos outros, do dinheiro dos outros. A regra é a seguinte, quando a gente vai para um lugar, a gente vai ter que comer, vai ter que vestir, vai ter que usar remédio. Se a gente não trabalhar para se manter, alguém vai ter que nos manter. Então, é esta a equação que a gente tem. Então, quem vem trabalhar é mega bem-vindo, esse vai fazer um país melhor, esse vai construir um futuro bem mais confortável, um futuro bem mais próprio, a nossa dignidade, a dignidade que nós merecemos. Então, não existe a história de vai tirar emprego, não, muito ao contrário. Vai construir com a gente uma condição melhor de vida para o futuro. E, doutor Paulo, está em vigor no nosso Brasil o Estatuto do Estrangeiro, que ele sofreu algumas alterações e de que maneira essas mudanças, elas aí tratam esses migrantes, principalmente os venezuelanos? Pois é, essa lei não foi feita especificamente para os venezuelanos, é feita de uma forma genérica, mas foi uma adequação, porque o Estatuto do Estrangeiro ainda é da época da Constituição anterior. Então, ele teve que sofrer adequações, porque a Constituição atual não recepcionou ele na sua inteireza. Então, algumas coisas ficaram revogadas pela Constituição e precisavam ser tratadas dentro do novo ordenamento constitucional. É uma lei mais humana, vamos dizer assim, uma lei que prima mais pela dignidade do ser humano e uma lei que garante a autodeterminação dos povos, que são fundamentos da República Brasileira. a autodeterminação dos povos, o direito à vida e o direito à qualidade de vida. Não é qualquer tipo de vida que satisfaz o ser humano, que é devida ao ser humano. O ser humano deve ter uma vida digna, com condições de trabalhar, de morar, de criar a sua família, os seus filhos e de produzir cidadãos para o futuro. É nesse diapasão que a lei foi adequada. Para a gente finalizar, doutor Paulo, o Brasil é considerado um dos países que tem as leis mais brandas quando a gente fala do acolhimento desses imigrantes. O que a gente pode entender relacionado a isso? É, nós estamos vendo que na Europa, alguns países estão fechando as suas fronteiras para os imigrantes e estão num desespero, assim, preocupados, vendo o imigrante como uma ameaça. Lá tem um problema sério do terrorismo que nós não temos aqui, graças a Deus. mas veja, o Brasil, ele recebe o imigrante de forma positiva, de forma proativa e não há nada de errado em relação a isso. O imigrante não é um inimigo. O imigrante, ele não vem roubar nada de ninguém, muito ao contrário, ele vem ajudar a construir nosso país. Penso que com a vinda de venezuelanos para cá, quem perde é a Venezuela, que deixa de ter mão de obra, que deixa de ter pessoas trabalhando, que deixa de ter sua economia circulando, o seu produto interno crescendo. E nós ganhamos com esta pessoa ativa, com este imigrante que, muito embora com alguns problemas na língua, não falam perfeitamente o português e é mais fácil para nós entendermos a língua dele do que ele entender a nossa, mas com todas essas barreiras, ele vem em busca de uma vida melhor. E quem vem em busca de uma vida melhor de forma honesta, de forma séria, de forma correta, tem que ser respeitado. E nesse diapasão, o país, o Brasil, respeita essa vontade e essa prova de dignidade humana e assina embaixo e aposta nessas pessoas. Sejam bem-vindos aqueles que querem vir com seriedade para trabalhar e não para delinquir. de delinquente, já basta o que nós temos aqui, já está sobrando, não precisa. Mas quem quer trabalhar, quem quer levar a sério, é recebido de braços abertos, certamente. Com certeza. Se você gostou dessa entrevista ou ainda ficou com alguma dúvida a respeito dos direitos relacionados aos imigrantes, principalmente os venezuelanos, que têm aí tomado as ruas do nosso Brasil, você pode enviar para o nosso WhatsApp, nosso número é 988023444. A gente caminha para o doutor Paulo Barradas e ele responde para você. Muito obrigada, doutor Paulo. E nós vamos aproveitar para acompanhar agora a previsão do tempo para esta quinta-feira em alguns municípios da Amazônia. Em Alenquer, na região do Baixo Amazonas, a previsão é de uma quarta-feira de sol com muitas nuvens durante o dia. Há períodos nublados com chuva a qualquer hora. A temperatura mínima inicia em 24 graus e a máxima pode chegar a 29. Em Itaituba, o dia será parcialmente nublado com possibilidades de chuva passageira. Os termômetros marcam temperatura que oscila entre 25 e 31 graus. E em Lábrea, no estado do Amazonas, a quinta-feira será de sol com algumas nuvens. Deve chover rápido no início da noite. A temperatura varia entre 24 e 32 graus. E ainda sobre as chuvas, no quilômetro 96 da BR-316, próxima à entrada do município de Garapé-Açu, no nordeste do estado, um açude transbordou com a forte chuva da tarde desta terça-feira. Por causa do incidente, o trânsito ficou totalmente interditado na rodovia. E hoje, a previsão é de mais chuvas na região. O Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o Enseja 2018, está com inscrições abertas no período de 16 a 27 de abril. O exame é para interessados em concluir os ensinos fundamental e médio. Priscila Pinheiro tem mais informações. Larissa, o Enseja é um conjunto de quatro provas que são marcadas para o mesmo dia. Este ano, ela será no dia 5 de agosto. Para ser aprovado, os candidatos precisam obter no mínimo 100 pontos em cada matéria. Cada prova tem 30 questões. Já os candidatos do nível médio que querem o certificado, precisam obter 50 pontos na redação. Priscila Pinheiro, para o Nazaré Notícias. E falando em educação, em Altamira, estudantes da Escola de Ensino Médio Polivalente denunciam a falta de carteiras para assistir às aulas. Muitos deles estariam assistindo às aulas sentados no chão. Acompanhe na reportagem do Sistema Santa Teresinha de Comunicação, filiada da Rede Nazaré, em Altamira. Cenas como esta viraram rotina aqui na Escola Polivalente. Os alunos afirmam que o número de carteiras é insuficiente e as poucas que estão sendo utilizadas em sala de aula estão em péssimas condições. Nas salas, os alunos mostram a situação, que para eles, já virou piada. De acordo com os estudantes, as carteiras deveriam ter sido trocadas o ano passado. Uma manifestação e até greve foram realizadas justamente para pressionar o Estado e a coordenação local da Seduc. Mesmo assim, a situação, como vocês podem ver, continua a mesma. E para piorar, agora muitos alunos estão sendo atrapalhados na sala de aula, porque eles chegam e não tem carteira para sentar. É o caso desses alunos. Depois de percorrer várias salas, eles não conseguiram carteiras e ficaram assim, do lado de fora. Ao perceber a nossa presença, uma professora se aproxima, questiona a presença dos alunos do lado de fora da sala e sai, em direção à secretaria. Muitos alunos não gostam de falar sobre o caso, temem algum tipo de retaliação por parte da escola. Mesmo assim, tentamos e conseguimos um depoimento. Muitas cadeiras estão quebradas, cadeiras moles, cadeira que a gente senta, ela afunda. E como vocês podem ver, fica muita cadeira aqui do lado de fora também, em todo lugar aqui. Faltando manutenção, né? Exatamente. E, tipo assim, eles deviam cuidar mais disso. Tanto é que a última greve que teve foi para a gente ir atrás de carteiras novas porque está em falta aqui na escola. E não resolveram? Não resolveram. A aluna do terceiro ano conta que o caso é tão grave que está afetando todas as turmas. Tem aluno que chega e tem que ficar procurando cadeira e muitas vezes as cadeiras estão quebradas. Aí fica perdendo muito tempo fora da aula. Uma das cinco escolas mantidas pelo Estado na área urbana de Altamira, o polivalente foi reformado há pouco mais de seis meses. Mas as carteiras ainda são antigas e de madeira. A falta de carteiras escolares não é o único problema enfrentado pelas escolas do ensino médio aqui em Altamira. O muro dessa escola, por exemplo, caiu há quase quatro anos e até hoje nada foi feito para resolver o problema. A escola teve que se virar e colocou alguns tapumes de madeira, como dá para observar. Mas aquilo não protege a escola de nada. Sem essa proteção do muro, a escola acaba sendo alvo de vandalismo. Veja como estão as vidraças dos banheiros e de algumas salas. Foram alvos da criminalidade. Pedras que foram jogadas aqui de fora. A mesma situação é enfrentada por quem frequenta os prédios mantidos pelo Estado na zona rural. Essa escola que fica na localidade Sol Nascente, a Grovila Surini, a cerca de 60 quilômetros de Altamira, está assim, fechada desde o início do ano, por falta de convênio com o município para a manutenção do transporte escolar. Sem isso, as aulas não começam e os estudantes ficam sem alternativas. E até o fechamento desta edição, a Secretaria de Educação do Pará não se pronunciou sobre o problema estrutural na escola polivalente mostrado na reportagem. Você pode participar da produção do Nazaré Notícias conosco. Envie sugestões de reportagens, temas para as nossas entrevistas através do nosso WhatsApp, o número é 988023444. Não esqueça de informar o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. Alagamentos causam transtorno e prejudicam vendas no comércio. Investigação de crimes contra a mulher em Altamira estão sob nova direção. Não perca o prazo para regularizar a situação eleitoral. E voltamos com o Nazaré Notícias falando de clima. O problema dos alagamentos na capital paraense em decorrência do período chuvoso não prejudica apenas os moradores da periferia da cidade. O centro comercial de Belém também é atingido afetando as vendas do local. Diversos pontos de alagamento são registrados na capital paraense em decorrência das fortes chuvas e dos bueiros entupidos. O centro comercial de Belém é um dos locais afetados pois além das chuvas sofre também com o aumento do nível das marés. É o tempo da maré mesmo a época dela e todo ano tem isso aqui. Quando há alagamento os vendedores esperam cerca de três dias até o escoamento total da água. Três dias enchendo e três dias vazando. Os alagamentos na capital tornaram-se tema de uma pesquisa realizada pelo mestre em gestão de recursos naturais Diego Damasio. O objetivo da minha pesquisa era avaliar quais as causas dos alagamentos que estavam quais as principais causas que estavam causando alagamentos aqui na área e quais seriam os principais impactos que esses alagamentos estavam causando aqui no ambiente. As minhas hipóteses iniciais antes da pesquisa seriam a maré alta o sistema de drenagem e a precipitação que seriam as minhas principais hipóteses sobre os causadores. e os impactos que eu me foquei na pesquisa seriam os econômicos devido a área ser o principal centro econômico da cidade. O pesquisador constatou diversos problemas na área entre eles os bueiros entupidos. Eu consegui constatar que cada um desses fatores que eu citei sobre as minhas hipóteses tem a sua parcela de contribuição para os alagamentos. o sistema de drenagem que já está obsoleto já não consegue dar vazão à demanda das águas daqui a precipitação também que são muito fortes muito grandes aqui na nossa cidade a maré também porque essa área aqui é muito baixa e então a maré consegue adentrar facilmente e além disso também pude constatar que a quantidade de resíduos sólidos os lixos aqui eles têm sua parcela de contribuição porque essa área produz uma quantidade muito grande de resíduos. As fortes chuvas e as cheias devem continuar afetando diversos municípios no estado do Pará. De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade e o Instituto Nacional de Metrologia as chuvas devem se intensificar neste mês de abril. A região metropolitana de Belém pode apresentar precipitações que variam de 300 a 500 mililitros. No centro comercial da capital com os locais alagados os vendedores perdem cerca de metade do faturamento diário. É uma situação rotineira porque todo ano dá o problema da maré geralmente quando dá baixinho a gente fica aqui mas tem vezes que está muito alto a gente tem que ir embora porque quando ela está no pico dela que ela está bem grande a gente tem que ir embora fecha a banca e vai embora. Eu avaliei aqui junto aos lojistas e ambulantes as condições deles de trabalho durante dias de alagamento muitos deles disseram que não podiam trabalhar direito porque mal conseguiam chegar a sua área de trabalho não há fluxo de clientes durante esses dias de alagamento porque a água impede o fluxo e também alguns deles chegaram a relatar que chegou a perder até 50% do seu rendimento diário devido a não ter condições favoráveis de trabalho nesses dias de alagamento Segundo Diego a revitalização é uma das formas de melhorar a situação de alagamentos na área Principalmente a revitalização do sistema de drenagem no que consta aqui essa área outras áreas estão passando por transformação mas aqui nesta área ela precisa ser o sistema de drenagem precisa ser revisto por completo precisa de uma nova uma nova vistoria que é um novo projeto de revitalização desse sistema de drenagem para que ele possa atender a demanda tanto da precipitação como da entrada das águas da maré E falando em comércio o índice nacional de preços ao consumidor amplo que mede a inflação oficial do país foi divulgado esta semana pelo IBGE Segundo o órgão as passagens aéreas foram os itens que tiveram maior impacto no recuo da taxa da inflação De acordo com o IBGE a redução de preços no mês de março já era esperada pois os meses anteriores de janeiro e fevereiro são de férias e escolares e o mês de março é mês de volta às aulas quando a demanda por passagens sofre diminuição Com a queda das passagens e o recuo de 0,19% no preço da gasolina o grupo transportes teve queda de preços de 0,25% Já o grupo de despesas com a saúde e cuidados pessoais teve alta de 0,48% O item individual que mais contribuiu para a inflação em março foi o das frutas que tiveram alta de preços de 5,32% Os preços dos alimentos como um todo subiram 0,7% no último mês Crianças de até 5 anos de idade concentram 71% dos casos notificados de sarampo em Manaus A informação é da Secretaria Municipal de Saúde Do total de 183 casos notificados em Manaus o informe epidemiológico aponta que 16 estão na faixa etária de 1 a 5 meses de idade e 114 em crianças de 6 meses a 5 anos No próximo sábado Manaus terá um dia D de vacinação contra a doença Serão disponibilizados 500 postos de vacina contra sarampo O público-alvo são crianças com idade de 6 meses até 5 anos E ainda sobre saúde no Acre foi registrado um crescimento nos casos de doenças de chagas A Secretaria de Saúde contabilizou entre 2015 e 2017 36 diagnósticos 2016 foi o período com mais registros da doença Pelo menos 25 pessoas foram diagnosticadas Dos outros casos registrados neste período 3 foram em Cruzeiro do Sul e 4 em Rodrigues Alves Duas vítimas fatais Uma das vítimas morreu após ingerir açaí contaminado pelo barbeiro Em 2017 a doença continuou fazendo vítimas todas no interior do estado Dos 5 casos registrados um foi com óbito Este ano dois novos casos suspeitos da doença estão sendo investigados na cidade de Feijó Nos dois casos suspeitos a doença teria sido transmitida por meio vetorial ou seja pelo contato direto com o barbeiro inseto transmissor da doença de chagas Agora um alerta para banistas e autoridades sanitárias de São Luís no Maranhão Uma pesquisa realizada pela Universidade Federal do Estado apontou que as águas poluídas da Lagoa Jansen conseguem chegar até a praia Ponta da Areia As medições foram feitas durante dois anos no fundo da lagoa e na praia da Ponta da Areia Foi identificada uma infiltração que ocorre no chamado pacote sedimentar com nove metros de profundidade As pesquisas relevaram que a Lagoa Jansen é como se fosse uma gigantesca bacia furada com água vazando em direção ao mar Um banho na praia da Ponta da Areia seria como mergulhar nas águas contaminadas da Lagoa O curso de Psicologia da Universidade da Amazônia por meio da Clínica de Psicologia oferece gratuitamente grupos de acompanhamento psicológico para vítimas de violência Priscila Pinheiro tem mais detalhes Larissa os casos são atendidos por meio de agendamento prévio que pode ser feito na recepção da clínica que fica na Avenida Alcindo Cacela bairro Marizal em Belém Os encontros acontecem de terça a quinta-feira às 16h30 Para mais informações basta ligar para o telefone 4009-3012 Priscila Pinheiro para o Nazaré Notícias E falando em vítimas de violência a delegacia especializada no atendimento à mulher está com uma nova delegada em Altamira Depois de um clamor popular a Secretaria de Segurança Pública enviou uma delegada para substituir a titular que está de licença maternidade Os crimes contra a mulher que precisam ser investigados bem como o acompanhamento psicológico agora devem seguir normalmente Tatiana Gonzaga Léafetá assumiu a função na última segunda-feira Ela que é da cidade de Montes Claros em Minas Gerais atuava como advogada em sua cidade natal na assistência social no projeto de centro de acompanhamento de pena e medida alternativa É desafiador essa minha chegada hoje eu assumi na segunda-feira uma delegacia de um público bastante vulnerável mas eu já trago uma certa experiência nessa área então para mim eu creio que será mais fácil carrego essa experiência comigo e gosto muito é um público que eu sempre desejei trabalhar esse público de mulheres e crianças vulneráveis que passam por violência e outras situações Tatiana Gonzaga foi aprovada no último concurso em 2016 para o cargo de delegada da Polícia Civil no Pará em 2017 passou pela formação exigida no concurso foi nomeada em março deste ano e assumiu o cargo no dia 28 do mesmo mês antes de vir para Altamira os dados da violência na cidade chamaram a atenção da profissional Eu já havia pesquisado sobre a cidade antes de assumir então a perspectiva que eu tinha é que realmente eu ia ter essas dificuldades e enfrentar uma grande violência um número alto por ser destaque pelo que a gente vê não conhecia pessoalmente nessa reportagem já que é a segunda mais violenta do país em 2017 então eu acreditava que parte dessa violência viria também da violência doméstica e aí percebi muito isso que realmente é pelos números hoje analisando os procedimentos que nós temos as ocorrências muito dessa violência e muito também da violência contra a criança especialmente abuso sexual e a gente vê que é por parte da própria família ou parentes amigos próximos Segundo a delegada em sua gestão serão priorizadas ações que visam apoio às vítimas de violência a conscientização da importância da denúncia para o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra mulheres e crianças tem o disco denúncia a gente incentiva isso e está crescendo as pessoas estão denunciando mais mas acho que isso tem que ser divulgado recebemos muitas denúncias e nem todas a gente apura a tempo e a hora porque são muitas mas nossa intenção agora com essa equipe totalmente formada que a gente vá atrás disso e incentivar a população porque a denúncia é anônima que se sensibilize se você é um vizinho se você é um parente um amigo próximo que às vezes a vítima está tão debilitada às vezes a gente sabe que nesses casos também tem a violência psicológica e financeira a dependência da mulher das crianças então isso aí dificulta muito nosso trabalho se não chega a gente não tem como agir firmar parcerias com os demais órgãos é uma das propostas trabalhar a prevenção para que as mulheres tomem conhecimento de seus direitos e se sintam empoderadas para reivindicá-los pretendemos também fazer uma mobilização nesse sentido estou chegando agora mas a intenção é aproximar da rede CREAS o PROPAS também funciona aqui na frente tem uma equipe multidisciplinar então toda a triagem é feita lá todo atendimento nosso passa primeiramente por lá com o psicólogo com o assistente social e depois é encaminhado e a gente tem essa parceria então eu acho que com essa aproximação dessa rede do município fica mais fácil porque divulga o nosso trabalho e as vítimas chegam e o trabalho é mais efetivo cheguei com expectativa de executar esse trabalho da melhor forma até porque vem chegando também uma equipe jovem uma equipe também que saiu do último concurso muito desejo de dar esse retorno para a sociedade dar esse respaldo para o município O estado do Mato Grosso está em alerta com os casos de gripe 42 casos suspeitos foram notificados no balanço divulgado nesta terça-feira pela Secretaria de Estado de Saúde 21 estão sob investigação suspeitos da gripe influenza com o vírus H3N2 que já circulou nos Estados Unidos e agora está aqui no Brasil das 42 notificações 8 pessoas morreram sendo que um dos casos foi ocasionado pelo vírus H1N1 em Cuiabá ainda segundo a Secretaria estes casos suspeitos que estão sendo investigados são de pessoas que faleceram entre o fim do mês de março e o início do mês de abril dos quais um caso com morte registrada em Tangará da Serra cinco casos em Cuiabá um em Juína e um em Várzea Grande E nossa última notícia de hoje é para os eleitores de todo o Brasil termina dia 9 de maio o prazo para alterar dados cadastrais ou transferir local de votação quem não se regularizar não estará apto a votar nas eleições deste ano Neste período os eleitores poderão requerer inscrição eleitoral alterar dados cadastrais ou transferir o domicílio a dada também será o último dia para o eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida solicitar sua transferência para a sessão com acessibilidade ainda de acordo com o calendário eleitoral 9 de maio será o prazo final para que os presos provisórios e os adolescentes internados que não tiveram inscrição eleitoral regular sejam alistados ou façam a regularização de sua situação para votar nas eleições 2018 quem perder esse prazo só poderá fazer a alteração após as eleições para os próximos pleitos E essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens envie para o nosso whatsapp 988023444 se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no facebook ajude os meios de comunicação da arquidiocese de belém faça parte da família nazaré ligue 4006 9211 o nazaré notícias de hoje fica por aqui a gente se encontra amanhã na próxima edição até lá e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma